Música Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas Segunda-feira a qual o torcedor Vascaíno tirou ali para estar analisando algumas peças de Zé Ricardo E essas peças estão felizes da vida Já já eu conto pra vocês Se inscreve aí, aperta o botão vermelho Deixa aquele likezinho maroto pra fortalecer E compartilha pra geral Fazendo isso vocês ajudam demais o nosso canal Sim, meus amigos, mais uma vitória do Vasco A qual ficou aquela questão de O segundo tempo vascaíno É visível que o professor Zé Ricardo Precisa de mais peças E como eu falei até no pós-jogo de ontem A diretoria tem e precisa avaliar algumas posições Principalmente, a meu ver, as pontas e a zaga São duas posições que estão carentes E precisam se reforçar para essa Série B É muito difícil Cangá jogou muito, impressionou a torcida Mas a gente não pode esquecer E manter o pé no chão Que nada contra, mas era o Madureira Então, nós temos que manter o pé no chão Tomamos gol e isso aí tem que ligar o alerta sim Mais uma vez, tomamos gol E a gente espera que a diretoria esteja atrás de um zagueiro Para ficar ao lado do Anderson Que tem apresentado um bom futebol E o Vasco precisa melhorar ali Com toda certeza essa questão da zaga Mas a meu ver é o que? É o que eu venho falando para vocês Cão de guarda O Yuri não pôde atuar mais uma vez É um jogador que faz falta ali Ao esquema do Zé Ricardo Protege muito bem a zaga O Matheus veio mostrando que vai lutar sim Para ser titular E o Vasco ali com carência nas pontas Principalmente no segundo tempo Primeiramente um calor insuportável ontem no jogo E as pontas ali do Vasco Com a saída de pé que vinha jogando muito O Vasco perdeu demais Vamos falar assim, ainda mais Porque a gente precisa de jogadores que pegam ali pela ponta Tem velocidade e tenham qualidade Tanto é que quando o Getúlio sai Dava para ver a diferença De um estilo de jogo de Getúlio Com mais agilidade e um pouco mais de velocidade Do que o próprio Raniel Então eu acho que a diretoria deve se movimentar Que fica esses pontos ali Que ficam de alerta Para o nosso gigante da colina E olha meus amigos Dois pontos muito positivos Que eu quero comentar deles Foram Getúlio e Cangá Getúlio foi titular pela primeira vez E de cara marcou dois gols Mostrando ali uma capacidade legal E olha que nós do canal aqui A gente foi atrás de números Informamos os números do Getúlio Que eram muito bons Informamos através da torcida do Havaí Que Getúlio iria surpreender E realmente está numa crescente boa Espero Getúlio que você continue nessa crescente E lute sim para se manter nesse time do Vasco Quem sabe até de titular E o Cangá demonstrou Um zagueiro sério Zagueiro, zagueiro Não quer muito papo Já chega rasgando Bicão E a torcida sente falta disso E aí fica aquela pergunta Cangá briga para ser titular Ou o Vasco tem que ir ao mercado Eu confesso a vocês Ainda quero ver um pouco mais de Cangá Mas o Vasco tem que reforçar Esse setor defensivo com toda certeza Ainda mais que O José Ricardo já aumentou a estatura do time Podemos ver que ontem, por exemplo Nós sofremos pouco com isso Até porque Era o time do Madureira Que não vem muito bem das pernas Agora Numa coisa há de se falar As jogadas do Vasco Por bola aérea Têm sido muito perigosas A gente não pode esquecer disso Getúlio e Cangá Estão ali Até a entrevista hoje Felizes pelas atuações O Cangá também Querendo novas oportunidades O Vasco volta a campo Na próxima quarta-feira E é transmissão da Record De graça para a galera Na Record Porque a gente está assistindo Tanto o jogo de pay-per-view Mas de quarta-feira Será transmitido pela Record Para a grande maioria Do nosso Brasil É isso aí, meu Vascão Vamos para cima Zé Ricardo Continua com os pezinhos do chão O torcedor sabe disso Que é a crescente Vai continuar O próprio Zé Ricardo Falou que Entre os amantes Aconteceria a partir Da sexta rodada A partir do jogo Contra o Botafogo Então ainda tem muito chão Para o Vasco pisar Meu amigo Minha amiga Escreve aí Compartilha Deixa aquele like E vamos que vamos